E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, professor de história e nessa aula de hoje nós vamos estar falando acerca da pré-história no Brasil, beleza? Vamos lá? A pré-história no Brasil, né? Então pra gente começar a falar um pouco acerca desse tema, nós precisamos ter em mente que o território brasileiro, ele foi povoado pelos homens entre 40 mil e 50 mil anos atrás, tá? Então foi aí que começa, digamos assim, a pré-história aqui no Brasil. A pré-história no Brasil é marcada com a chegada do homem no Brasil, beleza? Aqui nós devemos entender que os homens pré-históricos brasileiros, eles são os descendentes dos índios. Então assim, a pré-história no Brasil, como eu falei pra vocês, ela é marcada pela chegada do homem aqui no Brasil e esse homem, ele chega aqui no na América do Sul, né? Em especial aqui no Brasil, ele chega aqui e ele começa a viver, a conviver e ele começa também a passar por todas aquelas fases que eu falei pra vocês na aula, nos vídeos passados a cerca da pré-história. Então esses homens, eles são quem? Os descendentes dos índios. Grave muito bem isso daí na sua mente, né? E estes homens que passaram aqui pelo nosso país, eles deixaram alguns vestígios. Nós temos aqui no nosso Brasil alguns sítios arqueológicos que... O que que são esses sítios arqueológicos? Sítio arqueológico é um local, né? Ou uma região que esses homens deixaram ali a sua marca. Então aí os arqueólogos eles vão lá, então eles descobrem ali utensílios, as pinturas nas cavernas, como as artes rupestres que nós falamos nos vídeos anteriores. Então este homem, são sinais deixados pelos primeiros homens. Então ali isso se torna um sítio arqueológico, né? Então esse sítio arqueológico ele é muito importante pra que a gente possa construir a história da humanidade através de vestígios, né? Deixados pelas primeiras, pelos primeiros homens, pelas primeiras civilizações e assim por diante. Aqui no nosso país, no Brasil, nós temos um sítio arqueológico arqueológico lá em Piauí, na região de São Raimundo Nonato, tá? E o que que nós temos lá? O que que foi encontrado nesse sítio arqueológico? Lá nesse sítio arqueológico foram encontrados ossos de animais pré-históricos, artefatos de cerâmicas e fragmentos de fogueira, feita pelos primeiros homens que andaram aqui pelo nosso país. Nós encontramos também machados de pedra, é... e principalmente milhares e milhares de pinturas rupestres. Vocês lembram o que são as pinturas rupestres? Eram aquelas marcações, aquelas gravuras que os homens, né? pré-históricos, eles deixavam lá nas cavernas. Então, aquelas pinturas rupestres, elas simbolizavam, né? O estilo de vida deles, elas mostravam como que eles viviam naquela época, havia pinturas de parto, havia pinturas de caça, o homem caçando, matando animais, havia também pinturas dos homens ali, né? Daquele povo ali em suas relações sexuais. Então, isso tudo, essas pinturas, elas são muito importantes também porque elas mostram para nós como que era o estilo de vida daqueles homens, dos primeiros homens que habitaram ali nessa região aqui, tá? Então você pode ver aqui na imagem esse sítio arqueológico. Nós também temos outro sítio arqueológico muito importante aqui no nosso país e ele está localizado no município de Monte Alegre. Ele é conhecido como a Caverna da Pedra Pintada. Há estudos que nos mostram que os grupos de humanos que habitaram essa região aí foi por volta de 11 mil anos atrás. Então, por volta de 11 mil anos atrás, os homens, eles habitaram aqui essa região aqui que está localizada no município de Monte Alegre. Fica perto do rio Amazonas aqui. É interessante isso. Lembra que eu falei para vocês que os homens, eles sempre buscavam lugares onde tinha bastante água, aonde a terra era boa, um lugar bom para que eles pudessem coletar ali os frutos, caçar cavernas, para eles poderem se resguardar acerca do tempo. Então, o homem também aqui no Brasil, o homem pré-histórico aqui no Brasil, ele não foge a característica dos homens pré-históricos que andaram no nosso planeta. Então, todos eles aqui também estavam buscando um lugar melhor para poder ficar. Então, assim, como eu falei para vocês, nós temos aqui essa figura, que é uma foto lá da pintura que eles fizeram dentro da caverna, que nós conhecemos como arte rupestre. Beleza? Então, assim, as regiões que foram habitadas, as regiões que foram tomadas, né, por onde esses homens passaram, nós não encontramos somente lá na Amazônia e no Piauí, mas nós também conseguimos encontrar vestígios da andança desses homens pré-históricos aqui no nosso continente, principalmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nós também encontramos na região da Lagoa Santa, que é o interior de Minas Gerais, tá? Então, nós encontramos aqui os vestígios desses homens. Mas, afinal de contas, como que era a vida do homem pré-histórico aqui no Brasil? Como que eles viviam? Então, como eu disse para vocês, né, que não é, como eu disse para vocês, que é o estilo de vida deles não se diferencia do estilo de vida dos homens pré-históricos do mundo. Então, o homem pré-histórico aqui no Brasil, ele também vivia de caça, ele também vivia de pesca e de coleta de frutos. Eles usavam também o fogo para poder cozinhar e também utilizavam o fogo como um certo tipo de proteção aos animais selvagens que viviam aqui nessa região. Grande parte deles viviam em cavernas, eles faziam também recipientes de cerâmica, eles faziam pinturas rupestres, eles viviam em grupos com divisões de tarefas também. É interessante isso, que o homem pré-histórico brasileiro, ele já tinha ali na sua vida social a divisão das tarefas entre homens e mulheres, que também, gente, não diferencia do estilo de vida do homem pré-histórico geral, como vamos falar assim. Então, os homens se dedicavam à caça, os homens se dedicavam à coleta de frutos e as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam do lugar, elas cozinhavam e assim por diante. Então, aqui, nós encerramos esse período aqui da pré-história no Brasil. Você tem que gravar isso que eu falei para você na sua mente e entender que o homem pré-histórico brasileiro não se diferencia do restante dos homens que estavam esparramados aí no nosso mundo. Muito obrigado por você ter me ouvido. Eu quero deixar aqui para você o meu abraço e nós nos encontramos na próxima aula. Música Música Legenda Adriana Zanotto